Oi gente, tudo bem? Mais um Santo Inácio Responde no Ar, esse quadro em que a gente tira as dúvidas de vocês que estão aí do outro lado da tela da forma mais objetiva possível. E hoje a gente vai tirar mais algumas dúvidas de algumas perguntas que a gente recebe sempre pelas nossas redes sociais. Vamos logo para a primeira, que é a seguinte. O toldo é um item de série ou um opcional? O toldo dos motorhomes Santo Inácio é um opcional da montagem. A maioria dos integrantes da família Santo Inácio gosta de incluir esse opcional na montagem, porque é debaixo dele que se formam grandes amizades e que você tem grandes momentos na estrada. Além disso, o toldo tem a funcionalidade prática de fazer você ficar na sombra, ficar bem confortável naquele cenário que você escolher no dia que você quiser a bordo da sua casa sobre rodas. A segunda pergunta é a seguinte. Quais são as fontes de energia para o ar-condicionado? Bom, o ar-condicionado dos motorhomes Santo Inácio é o ar-condicionado central, né? Ele consegue passar o ar tanto para a parte do dormitório quanto para a parte da cozinha. Se você quiser utilizar somente no dormitório, é só fechar as aletas da parte da cozinha e ele vai direcionar tudo para o dormitório. E a mesma coisa se você quiser utilizar somente na cozinha. Você fecha as aletas do dormitório e ele vai jogar o ar todo para a parte de cozinha. Fechando a porta que divide esses compartimentos também, você vai ter ainda mais comodidade e uma expansão do ar da melhor forma possível, resfriando ou aquecendo aquele local que você quiser na sua casa sobre rodas. Com relação às fontes de energia, o ar-condicionado dos modelos Santo Inácio pode ser tocado tanto pela rede externa quanto pelo gerador. Apenas com as baterias da casa não é possível tocar o ar-condicionado. E a última pergunta de hoje é a seguinte. O que fazer caso seja necessário trocar um pneu do motorhome? Bom, nesse caso, se você precisar fazer a substituição de algum dos pneus da sua casa sobre rodas, você vai ter grandes aliadas junto com você. São as sapatas hidráulicas, um opcional que nós temos para os nossos motorhomes, que serve para nivelar o motorhome em terrenos irregulares. Se você precisar utilizá-las para fazer a substituição de algum pneu, elas vão ser extremamente úteis também para você poder fazer essa troca. É só levantar as sapatas hidráulicas, levantar o motorhome do chão e fazer a substituição do pneu com muito mais comodidade. Então é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que nas próximas edições a gente traz mais respostas para vocês. Esse é o Santo Inácio Responde e a gente volta nas próximas semanas dentro do Santo Inácio Ao Vivo e também aqui no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e o comentário, que é super importante para você receber todos os conteúdos aqui do nosso canal. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!